Os produtores começam a fazer o registro da realidade triste das suas lavouras de milho com a falta de chuva. Olha aí pessoal, a situação do milho aqui na cidade de Janiópolis, aqui na região de Janiópolis. Esse aqui é milho plantado dia 5 de março. Olha a situação, esse aqui já era. Olha para você ver. O milho desse aqui é perca total. Esse aqui não dá nada. E ainda a chuva está longe. Olha que situação, cara. Rapaz, é triste, hein? Meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. Olha. Qual que vai ser a situação dos produtores, hein? Contrato para pagar, para cumprir. E o milho. E não tem milho plantado. Olha só para você ver. Olha só. Olha só. E aí Obrigado.